Quando eu pedi sua mão, você é medicina Em que lado você está? Que não do lado do meu coração? O que você sentiu? Quando foi que você viu eu não fechar Os olhos enquanto me beijavam a boca Com um beijo doce de amor De confiança Com um beijo doce de amor Com um beijo doce de amor